O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é demais, é demais. Esse e o 24, são demais esses dois versículos. Bom, o 24 não vou ler agora não, só vou ler o 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Aqui fala que o homem tem três partes, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Íntegros quer dizer inteirinho, inteirinho. Quando alguém sofre um acidente e não se machucou em nada, fala assim, puxa, ele saiu inteiro do acidente. É isso aí. Irrepreensível, sem um arranhão, sem uma mancha, sem nada. Então aqui nós temos as três partes do homem, querido jovem. Esse versículo eu creio que é um dos versículos áureos que todos os jovens precisam memorizar. Você tem três partes, espírito, alma e corpo. E quando essas três partes são mencionadas, é interessante que elas são mencionadas no contexto da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para o Senhor Jesus voltar e nós sermos arrebatados, nós estarmos no estado e na condição de vencedor, nós precisamos ter o nosso espírito, alma e corpo conservados íntegros. Então, essa é a base que eu quero lançar neste momento. Por que eu falo isso? Porque no título, nós temos essa expressão. Sobrecarregados, embriagados e anestesiados. Quando eu preparei o título, na verdade o título inicial era só anestesiados. Mas daí eu senti, vamos pegar o que está no versículo de Lucas 21, 34 e expandir um pouco. Mas daí, nesses últimos dias, quando eu estava diante do Senhor, preparando a palavra, daí o Senhor me mostrou que essas três palavras se aplicam às três partes do homem. Ao espírito, perdão, ao corpo, à alma e ao espírito. Primeira texta de 9, 105, 23 fala do espírito, alma e corpo. Mas, agora preste atenção, querido jovem, o que eu vou falar agora? Deus quer conservar o seu espírito, alma e corpo íntegro e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vou falar para vocês o que o inimigo de Deus quer fazer. Ele quer neutralizar você. Ouçam bem, eu não falei que Ele quer matar você. Muitas vezes, pela proteção de Deus, Ele não vai conseguir matar você. Mas o que Ele quer fazer é neutralizar você. Ele quer neutralizar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. É na ordem inversa. Em 1 Tessalonicense, 5, 23, fala do espírito, alma e corpo. Mas o inimigo, o que Ele quer fazer? Ele quer sobrecarregar o seu corpo. Ele quer embriagar a sua alma. E Ele quer anestesiar o seu espírito. É a ordem inversa. Lucas 21, 34, que nós lemos, eu vou ler de novo para vocês. Enfatiza isso. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda e que o vosso coração fique sobrecarregado. Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando há esta ação de neutralização, o efeito qual que é? É que você não vai estar pronto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o inimigo quer fazer. O inimigo quer neutralizar você. A segunda Tessalonicenses, 2, 7, nós também lemos bem no início. Fala da ação do mistério da iniquidade. Hoje o mistério da iniquidade já opera. E a operação do mistério da iniquidade é para neutralizar você. Neste momento eu vou pedir para a equipe do vídeo, para passar um vídeo para vocês. Para passar um vídeo. Um vídeo curtinho. Enquanto vai passando, eu vou falando um pouco. Está certo? Esse vídeo fala de uma vespa predadora da aranha caranguejeira. Da aranha tarântula. E também existe... Enquanto vai passando, eu vou falando. Vocês podem ir assistindo. E também existem muitas dessas vespas. E são diferentes aranhas que elas atacam. Cada vespa ataca uma família diferente de aranha. Existem vespas que atacam a aranha armadeira, por exemplo. O que vocês estão vendo no vídeo é a vespa ectoparasitoide. Que é predadora da aranha caranguejeira. Essa aranha enorme é a caranguejeira ou tarântula. O nome é igual para esse tipo de aranha. Essa espécie de vespa pica a aranha e a deixa paralisada. Injeta um veneno e paralisa a aranha. Então a aranha reage. Tenta se defender. Mas de alguma maneira a vespa consegue picar a aranha e injetar o veneno. Uma vez que o veneno entra, tem que ter várias picadas para ter efeito. Daí o que acontece? Daí a aranha fica paralisada. Não morre. Preste atenção. Não morre. Mas fica paralisada. Daí o que a vespa faz? A vespa, que é fêmea, deposita um único ovo sobre o corpo da aranha. Não dentro. Sobre o corpo da aranha. Daí arrasta a aranha para um canto. Algumas vespas enterram a aranha. Mas a aranha está viva. Não está morta. A aranha é mantida viva. Daí quando a larva eclode. Quando a larva nasce. Ela se desenvolve comendo a aranha. Mas a aranha não está morta. Ela come. A larva come a aranha. De fora para dentro. De fora para dentro. Vai consumindo a carne da aranha. Por isso é chamada de ectoparasitoide. Então preste atenção. Quando as larvas nascem. Elas vão comendo a aranha de fora para dentro. Mas a aranha é mantida viva. E essas larvas são inteligentes. Elas tomam cuidado de não devorarem nenhum órgão vital da aranha. Nenhum órgão vital da aranha. Para manter ela viva. Entre aspas. O coração. O pulmão. Entre aspas. O que a aranha tem para se manter viva. Aquela parte é mantida intacta. A larva só come a carne. E a aranha fica viva. Viva. E isso vai garantindo comida fresca todos os dias. Até a larva se completar o seu desenvolvimento. Então queridos jovens. Essa aranha. Figurativamente falando. Somos nós. E a vespa. Que é do ar. Principados e potestades do ar. E vem nos atacar. E a neutralização. Da parte do inimigo de Deus. É depositar um ovo em nós. Nós já falamos. Quando falamos sobre o Salmo 23. Dos ovos. Que as larvas. Dos ovos e das larvas. Que aquelas moscas depositam nas ovelhas. Então o que acontece. O inimigo não nos mata. Nos mantém vivos. Vivos. Porque o inimigo precisa da nossa presença aqui na terra. Para contribuir. Para fazer parte do exército dele. Para Deus. Nós estamos neutralizados. Nós não estamos mortos. Mas. Ele vai nos consumindo por dentro. Vai nos consumindo por dentro. É essa ação. Queridos jovens. Que nós falamos. Que é. O inimigo querendo. Sobrecarregar o nosso corpo. Embriagar nossa alma. E anestesiar. O nosso espírito. Então esse exemplo. Da vespa e da aranha. Ilustra. O que o inimigo quer fazer com você. Ele quer neutralizar você. Você não morreu. Está lá. Você pode até. Estar na vida da igreja. Mas está em estado vegetativo. Cuidado jovem. Cuidado jovem. O inimigo é sagaz. O inimigo é astuto. Não pense que por estar vivo. Você está bem. Por isso que eu falei. Que esta. Estas mensagens. Aqui no início. São de conscientização. Nós queremos que você. Tome consciência. Do inimigo quer fazer. É. Até mais.